Eu me chamo Gisele Gonçalves, sou da cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Vim conhecer o Congresso Nacional. Eu trabalho na minha cidade como cerimonial público. Então, eu tinha esse sonho de vir até aqui, conhecer o espaço, conhecer como é a infraestrutura do lugar. Então, assim, estou bem emocionada até em estar aqui nesse momento. Eu sou do interior do estado de São Paulo e represento a Associação e Fraternidade Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, que temos a direção de inúmeros hospitais. Nós representamos o maior número de leitos do Brasil, que são as instituições filantrópicas. Nós, quanto Confederação dos Hospitais, das Santas Casas e Federação, estamos aqui hoje para poder apresentar realmente qual é um caminho mais saudável para a saúde pública do Brasil. Eu sou muito sincero e absoluta. Eu sou o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais. Meu nome é Paul Cidio, eu tenho 26 anos, sou do Maranhão, mas estou aqui em Brasília há uma semana. Vim ao Senado estudar, estou buscando fazer um concurso público. A biblioteca, pelo seu próprio acervo mesmo, é bem forte mesmo. Tem muitos livros que vão me ajudar a estudar, fundamentar os meus estudos. E também a questão do silêncio, a localização também tem sido fácil para mim. E também a questão do silêncio, a localização também tem sido fácil para mim.